Mais uma vez um abraço você que segue a Rádio Andaiá nas redes sociais e no site andaiá.com.br Estamos aqui na BA 046, trecho entre a Joerana e a UBS 3 O motivo da nossa presença aqui é a Polícia Rodoviária Estadual, aqui nesse trecho Apesar da BA 046 lá na região do Casco, com o restaurante Bode na Brasa Há uma semana liberado, não será colocado pavimentação asfáltica esses dias Devido ao movimento das festas, inclusive para o acesso às praias da nossa região A pavimentação asfáltica será colocada no período de janeiro, no início de janeiro Mas tem uma pavimentação que dá para o trânsito fluir normalmente Os cones continuam aqui na rotatória do supermercado Atacadão A Polícia Rodoviária Estadual está aqui porque percebeu com a colocação desses cones O número de acidentes caíram assustadoramente Mas vale lembrar que é proibido a convenção Aquele trecho ali na entrada do Atacadão O ideal é fazer a convenção na região da UBS 3 A polícia está aqui para chamar a atenção E aqui é um dos principais acessos A ilha de Itaparica, Baixo Sul E também a cidade de Nazaré das Farinhas E a Rádio Andaiá informando Tudo o que acontece nas estradas aqui da nossa região Nesta sexta-feira Nesta sexta-feira Polícia Rodoviária Estadual aqui no local E a Rádio Andaiá também informando todos os detalhes Voltamos já já de qualquer ponto da capital do Recôncavo Baiano Santo Antônio de Jesus